Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer capa para canal no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do programa que eu vou usar para fazer a edição, para fazer a capa e também essa imagem aqui, peraí. Eu vou estar deixando essas imagens aqui pra vocês, tá? Se der, eu faço mais imagens pra vocês terem mais opções, beleza? Então agora nós vamos lá no programa, que é o editor de fotos, vai em novo. Deixam essas medidas aqui, 25,60 por 14,40 e dá ok. Agora você clica em mais, terça imagem, mais, paisagem aqui, a foto, mudar a imagem. E você vai selecionar uma dessas que eu deixei pra vocês, tá? Você vai colocar por cima daquele que abriu lá, aquele tamanho lá que abriu branco lá. Aplicar. Agora você vai deixar exatamente do tamanho dele. Acerta direitinho. E vai em cima aqui no icono azul. Mais, texto e imagem, mais, imagem de novo. E agora vai ser aonde você vai escolher qual imagem que você vai colocar na sua capa, tá gente? No caso você vai baixar em PNG no Google. Imagem PNG, bonequinhos PNG, aí você escolhe o que você vai querer colocar na sua capa. Lembrando que não coloque muito pra cá assim, senão ele vai cortar, tá bom? Coloque mais pro meio assim. Porque vai dar super certo. Assim, vai no icono azul, aplicar. Eu também vou colocar o texto. No caso, texto aqui. É, eu vou colocar aqui teste. Aplicar. Aí você vai, diminui, faz o que você quiser. Coloca a letra que você quiser. Tá? E sempre juntinho assim, mais pro meio. Porque senão vai cortar, vai ficar aquela imagem da... Que tem na frente do canal. Em cima da letra, tá? E aplicar. Você pode colocar também vídeos toda semana, toda terça, o dia que você coloca vídeo, né? Você pode estar colocando aí também informação. Vai lá no icono azul. Galeria. E pronto, salvou. Agora você vai lá no seu canal, pelo celular mesmo. Clica no bonequinho aqui, na foto de perfil e na engrenagem. Agora você clica na foto da capa e vai trocar a foto. Tira aqui o zoom, diminui. E pronto. Salvar. Prontinho, gente. Tá vendo? Se eu tivesse colocado embaixo de teste, é... Vídeos toda semana, vídeos toda terça, daria também muito certo, tá bom? Era só diminuir e ia ficar perfeito. Ou então também acrescentar mais imagens bonitinhas. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Beleza? Mil beijos. Tchau. 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 Obrigado.